Música Tribunal Recurso, Sidaucresista Partido Político FOM, Rodi Concorre e Reeleção Presidencial. O presidente do Tribunal Recurso de Olíno dos Santos atualiza o serviço do Tribunal Recurso União durante o fulantolo do chefe do Estado Francisco Guterres do Olo. E na segunda semana, o ministério da Justiça indefere o partido político, Sida e Reeleção Presidencial, e Reeleção Presidencial. O proses de ministério da Justiça, depois de tribunal recurso. Mas agora o proses de luta para o partido de Ruma e Reeleção Presidencial, 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 e Reeleção Presidencial. O partido Fonsira, legalmente, Sidaucre admitido no dar partido político, Sidaucre participa e a Reeleção. Se não é que legalmente se deu admitido no partido político, então se deu. Se não é que foi admitido, não foi. A gente não fala que se não foi admitido, como se deu formalmente registrar o recurso do partido político, não foi. Se não é que a gente vai fazer um processo de trabalho, depois se deu. Mas que não é o partido político, não é que se deu estatuto legal ou não foi competido em qualquer eleição. Antes do partido político, Fong Hat, Pati For, Os Verdes de Timor, Fito, no PSD, Halo na inscrição, Ia Fulan Dezembro, Tinen Rihon Rua, Rua Nulu, Mas be Ia Fulan Zanero, Tinen Rihon Rua, Rua Nulu, Residen, Ida, Tribunal Recurso, Hato, Notificação, Indefere Partido Hat, Tamba la preense Lei Partido Político Número Rua, Bararihon Rua, Sanulo Residenen. Lei Partido Político Número Rua, Bararihon Rua, Sanulo Residenen, Loron Tolo, Fulan Favreiro, Alteração da Huluk, Balem Número Tolo, Bararihon Rua, Loron Sanulo Residenen, Fulan Abril, Ministério Justiça, Lihusi Direção Geral, Serviço, Registro Notariado, Nectar, Macato Halo, Autenticação, Badocumentos Pedido Inscrição, Partido Foncira. Bem-vindas, menis, ZMN. Bem-vindas, menis, ZMN. Bem-vindas, menis, ZMN. Bem-vindas, menis, ZMN.